Olá, seguidores do canal Brenda Santunione, tudo bem? Estou na UAS, no Ambulatório LGBT. Vamos conversar agora com o professor Leandro e com o residente João Vito sobre seis meses de atendimento deste ambulatório aqui na UAS, atrás da Prefeitura de Viçosa. Inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. Estes são os pilares da ZMM, uma empresa que tem uma proposta diferente, ambientalmente sustentável e engajada em mudar a forma de fazer mineração no país. Olá, seguidores do canal Brenda Santunione. Hoje eu vim, foi minha vez de fazer a consulta aqui na UAS, no Ambulatório LGBT. E confesso que fiquei um pouco receosa de achar que estaria vindo para um gueto, para algo que eu ia entrar pela porta dos fundos e que seria diferente o atendimento. E não foi. Eu estou conversando aqui com o João Vito, que já é residente de medicina da família, e com o professor Leandro Davi, responsável também por, desde o começo, toda essa estruturação para o ambulatório. Um dos mitos já caiu por terra, né? Aqui é igual para todo mundo. Exato, Brenda. É igual e é voltado para atender às demandas específicas da população de LGBTQIA+. Então, a gente preza por aquele princípio da equidade, né? Que é importante a gente saber atender às diferentes demandas com diferentes recursos médicos, terapêuticos, né? Então, o nosso ambulatório parte desse princípio, né? Juntar igualdade com equidade. E acho que é isso que traz sucesso do ambulatório. E completando seis meses exatos de abertura, a demanda foi o que vocês esperavam? Foi maior? E como tem sido a reação das pessoas atendidas? Além dessa minha, claro, né? Olha, a demanda tem sido um volume bom de atendimentos, né? Assim, a gente tem ofertado seis vagas todas as quartas-feiras, que em geral estão sempre preenchidas, né? A gente percebe, às vezes, talvez por essas questões que você fala, Brenda, de dúvida, receio, que muitas pessoas que vêm, às vezes, da primeira vez, elas faltam à consulta. Eu até vou aproveitar esse momento nesse seu canal para fortalecer, né? De que as pessoas não deixem de vir nas suas primeiras consultas, de que é justamente isso que você falou. Aqui não é nada fora, né? Um gueto, uma coisa escondida, né? Não, pelo contrário, aqui é um ambulatório que atende essas demandas de forma integral, como deve ser, né? Sem nenhum tipo de restrição, ou se tem alguma coisa, é muito mais para melhorar. E não para tirar a qualidade do atendimento e do acesso para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, aqui de Viçosa. Então, mas tem sido um sucesso, a gente percebe que as pessoas, principalmente quem vem a primeira vez, não deixa mais de vir, porque vê que o tratamento e o que a gente oferece aqui é muito amplo, né? Eu, como médico de família, consigo atender, não só, no caso das pessoas trans, a demanda de prescrição hormonal, mas também a gente consegue atender a N outras demandas de toda a população LGBTQIA+, né? Desde problemas de pele, problemas, queixas de saúde cardiovascular, gástrica, né? Enfim, saúde voltada para os cuidados uterinos, para as pessoas que têm útero, né? Por exemplo, né? Enfim, são N demandas que a gente pode estar atendendo. Então, isso traz uma experiência de resolutividade e satisfação muito grande para a população que está sendo atendida aqui. E você já é um doutor novo e relatou que está aqui desde o começo também. Qual a sua experiência no atendimento à população LGBT para a saúde da família em geral? O que você tem feito, que link você tem feito para a sua vida pós-atendimento no ambulatório? Uma coisa que a gente conversa muito aqui no ambulatório é que a gente vê que essa questão da transgeneridade, né? Ou das outras questões que também aparecem aqui no ambulatório, é que elas têm um impacto muito grande na saúde da pessoa como um todo. Então, assim, eu gosto muito aqui do ambulatório, eu venho muito feliz toda quarta-feira de manhã, porque eu vejo que os pacientes ficam muito gratos. E a gente vê que as intervenções que a gente faz aqui realmente ajudam os pacientes a ter uma vida melhor, a vida que eles sempre sonharam tem. Então, é muito bom ver eles conquistando coisas que para eles são muito importantes, mudanças corporais, a questão da passabilidade acaba melhorando. E eles ficam muito felizes e a gente fica feliz também por poder contribuir de alguma forma com isso. Então, assim, eu fico muito feliz de participar, de ser parte disso, né? E de poder prestar atendimento para essas pessoas que precisam tanto e que são tão confortáveis, tão boas de atender. Para ser muito sincero, eu gosto muito.